Bem-vindo a bordo, eu sou o Claudio Luquezin e esse aqui é o Kowalski, e estamos começando mais um Sestou Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Libera, Aerospace Goodyear e Hangar 33. E não deixe de dar aquele seu curtir e comentar, eu adoro os comentários de vocês. Tudo isso inclusive permite a gente melhorar cada vez mais. E passa já na nossa loja, tem muitas novidades, edição nova da Asas, que você pode ter aproveitando a nossa nova assinatura contínua com comunidade e economia. Tenha sua experiência Asas completa, esse aqui é o nosso Sestouz 99, estamos quase no 100, uuuuh! E pra esse vídeo, o Kowalski sugeriu exatamente a gente voltar lá atrás, lá atrás mesmo, pra edição 01 da Asas, em 2001. Naquela revista tinha uma matéria muito bacana do meu amigo Roger Pascoal, sobre o cara de quem vamos falar aqui. A pintura personalizada nos aviões de guerra é tão antiga quanto o uso do avião em combate, que o diga o Barão Vermelho. Porém, tradicionalmente essas pinturas incluíam símbolos de família, brasões, figuras mitológicas, ou imagens de amor nacionalista ou de terror e morte ao inimigo, como caveiras, né, essas coisas. E isso não mudou muito no início da Segunda Guerra Mundial, incluindo as populares bocas de tubarão, que ficaram clássicas com os tigres voadores na China, o grupo voluntário de aviadores norte-americanos que voavam os P-40 Warhawk, cujo narigão, com os radiadores do motor, criando aquela enorme tomada de ar abaixo da hélice, facilitava muito o desenho da bocarra. Mas quando os Estados Unidos entraram pra valer na guerra, depois de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, essas pinturas personalizadas mudaram, e muito. No lugar de caveiras e outros símbolos de terror, apareceram mulheres de idílica beleza, verdadeiras musas seminuas. Talvez traduzindo uma sociedade democrática, baseada na liberdade, inclusive, de costumes, deuses, essas modernas deusas da guerra se contrapunham aos símbolos de medo e morte, pintados nos aviões do totalitário Terceiro Reich nazista, com seus valores impostos e seu terror. E logo as musas estavam aparecendo também nos aviões de sua majestade, com os aviadores da Força Aérea Britânica, a RAF, adotando as beldades dos aliados norte-americanos. E as meninas ganharam a guerra, pois é. Essas pinturas foram geralmente feitas no nariz das aeronaves, ganharam o nome de Nose Art, e entraram pra cultura da aviação, assim como as figuras femininas, as pinaps. Para os pilotos, elas representavam as esposas e namoradas deixadas no lar, ou o que sonhavam ter, enfim, o motivo pra lutarem e vencer, e voltar pra casa. Estamos falando de garotos no início da juventude. O ais do Thunderbolt, Francis Gabresk, tinha 22 anos quando os Estados Unidos entraram na guerra. O capitão do B-17 Memphis Belle, Robert Morgan, tinha 24 anos quando fez sua primeira missão de bombardeio na Europa. Pensa num garoto de 19, 20 anos, saindo da vidinha no interior em família, direto para o inferno dos céus da Europa, ou do Pacífico. As meninas eram a fuga desse pesadelo, e Deus sabe como devem ter ajudado muito a manter a sanidade. Mas agora a pergunta que não quer calar. De onde vinham as modelos pintadas nos aviões? Eram garotas lindas, com roupas mais reveladoras que a própria nudez, mas também com uma inusitada inocência. O meu amigo psicólogo Rafael Petrilli que explique isso. Eram loiras, morenas, ruivas, com ou sem chapéu, sérias e sorridentes, sentadas, deitadas de frente e de costas, nos aviões quase sempre acompanhadas de uma frase de duplo sentido. Mas apesar de toda a diversidade, quase todas tinham um ponto em comum. Sua origem? As páginas da Esquire. Uma revista norte-americana de sucesso na época, e que era distribuída aos combatentes para lazer. Entre as tripulações e equipes de terra, sempre havia alguém com talento para transferir essas garotas, muitas vezes com incrível fidelidade, das páginas da revista para o metal das aeronaves. Nos Estados Unidos, nessa época, havia diversos artistas que desenhavam pin-ups para revistas, publicidade e outros fins, como George Petty. Mas um ia se sobressair acima de todos, como capaz de elevar as pin-ups à verdadeira arte, num retrato da beleza feminina, e ganhar o grande público. E através da Esquire, inspirar a maior parte dos nos arts dos aliados na guerra. Esse cara era ele, Alberto Joaquim Vargas e Chávez. Ou simplesmente, Alberto Vargas. Vargas nasceu aqui perto da gente, hein? No Peru, em 1896. E a arte estava na família. Seu pai, Max, era um fotógrafo reconhecido internacionalmente. E Alberto, quando criança, o ajudava já retocando os originais das fotos. É, hoje o menino ia ser um mestre do Photoshop. Em 1911, Max enviou o garoto para estudar na Suíça. E na Europa, ele desenvolveu seu olhar e gosto pela arte, visitando museus e galerias. E isso o fascinou. Tinha aí uns 15 anos. Imagina um garoto de 15 anos na Paris, da Belle Époque. Alberto ficou na Europa por 5 anos. E no meio já do furor da Primeira Guerra Mundial, seu pai achou, demorou, né, Max? Que era a hora de trazer o menino de volta. Ele embarcou na França num navio para voltar em 1916. Mas o navio fez uma escala em Nova Iorque, antes de rumar aqui para a América do Sul. E Alberto aproveitou para dar um rolê em Manhattan. Era uma manhã de outono, outubro de 1916. E o jovem se deslumbrou com o que viu. As luzes, o ritmo da cidade, a vida cultural. Desobedeceu o pai. E não embarcou de volta. Decidiu ficar em Nova Iorque. E tá na cara que o Max não curtiu isso. Furioso, cortou a mesada do filho. Quer ficar? Que se sustente, então. Mas ele se virou, indo fazer o que sabia desde a infância. Foi retocar retratos de um fotógrafo na Quinta Avenida. Em paralelo, foi se dedicando à pintura. E quando enfim conseguiu vender as suas primeiras obras, resolveu viver apenas disso. Sem mimimi e cheio de decisão, hein, menino? E começou a ter sucesso, depois de vender alguns trabalhos para alguns jornais e revistas. Adotou o aerógrafo como sua técnica usual, para conseguir maior agilidade e também pelo efeito realístico que permitia. Mas não foi só isso. As mulheres de Nova Iorque mudaram para sempre a sua visão artística, digamos assim. Essas nova-iorquinas eram vibrantes e urbanas. Não tinham nada daquelas mulheres vitorianas, conservadoras e cheias de amarras. O modelo delas era a Gibson Girl, a mulher moderna que tinha já uma independência, buscava um estudo e uma realização pessoal. A sua imagem tinha sido fixada pelo artista Charles Dana Gibson, daí a Gibson Girl. E com essa nova cabeça, naquela louca década de 20, o talento de Vargas chamou a atenção do todo poderoso produtor teatral Florence Ziegfeld, que fez de Vargas o seu artista exclusivo para os cartazes e publicidade dos seus espetáculos. E Florence era, ele próprio, outro inovador. Criou um espetáculo de formato todo novo, que explodiu de sucesso. Ziegfeld Follies, um show que misturava teatro, artistas, músicas e muitas garotas bonitas. E a sua peculiar visão artística ia influenciar Vargas de um modo muito forte. Para o produtor de shows, a sensualidade tinha de estar sempre nas mulheres pintadas por Vargas. Mas a nudez tinha que ser apenas sugerida, nunca explícita. No trabalho com o produtor, Vargas conheceu uma de suas primeiras musas e modelo regular, uma dançarina loira do Tennessee, Anna May Clift. Isso foi em 1917. Em 1930, eles se casaram. E a paixão dos dois atravessou percalços de carreira e mudanças mundiais, guerras e modas. Os dois permaneceram casados e dedicados um ao outro até o falecimento de Anna May, já na década de 70. Legal isso, hein? Muito bacana. E então, casado, Alberto foi para Hollywood. Lá trabalhou nos grandes estúdios, criando os cartazes e peças de promoção dos filmes. E nisso retratou muitas das maiores estrelas da época, como Hed Lamar, Merlin Getrich, Ginny Dean e muitas outras. Mas Alberto tinha o seu temperamento, era artista, né? E ali no final da década apoiou uma greve, imagina isso, né? Bom, isso na época era quase um suicídio. Ele entrou para a lista negra dos estúdios e não conseguiu mais emprego em Hollywood. E o jeito foi voltar para Nova York. Mas não demorou muito para arrumar um novo trabalho. A prestigiada revista Esquire trabalhava com George Petty, outro artista de pin-ups. Mas Petty cobrava muito alto, segundo a revista, que acabou demitindo ele. Assim, em 1940, Vargas assumiu o lugar de Petty na Esquire. E a revista se deu bem, hein? Vargas logo superava o sucesso de Petty junto aos leitores, mas com um custo bem menor. O estilo das meninas pintadas por Alberto se impôs, surgindo as Vargas Girls, que tinham uma página exclusiva em toda a edição da revista. E logo viraram o calendário anual. Esse era vendido por correspondência a 25 centavos cada. E em um curto espaço de tempo, a revista alcançou vendagens de 320 mil exemplares. E foi assim que as Vargas Girls chegaram aos aviadores aliados. Da Europa ao Pacífico. Alberto Vargas, que não nasceram nos Estados Unidos, transformou-se rapidamente em um dos maiores artistas colaboradores do esforço de guerra do seu país adotivo. Mas é claro que, no início, o olhar duro e conservador dos comandantes militares quis censurar as pinaps de Vargas. As forças armadas norte-americanas tentaram, algumas vezes, proibir aquelas ilustrações de mulheres em posições insinuantes e com roupas pra lá de reveladoras. Mas essa batalha, os comandantes perderam. E a presença das pinaps entrou no cotidiano das tropas. Nos alojamentos militares, elas dividiam o espaço com as fotos de mães, amigos e namoradas. E foram copiadas em aviões, tanques, jaquetas de voo, cartazes e paredes de quartéis na Europa, no Pacífico e por todos os Estados Unidos. Vargas, de fato, criou uma obra artística única em sua época. Pois ninguém conseguiu melhor que ele retratar as mulheres com tanta sensualidade e inocência numa marca cultural de uma época dos Estados Unidos. Nem mesmo o editor de uma das maiores concorrentes da Square deixou de reconhecer o seu talento. E uma vez disse que Vargas podia fazer uma garota parecer nua, mesmo se ela estivesse enrolada num tapete. A Square, porém, não retornou a Vargas o reconhecimento financeiro do sucesso que ele deu à revista. E ele deixou a publicação no início dos anos 50. Mas, mesmo fora da revista, ele não abandonou o seu tema preferido. E agora, trabalhando pra si, pintou o que quis. Mas continuou pintando as suas mulheres maravilhosas. E o fez como ninguém. Vargas desenvolveu uma técnica refinadíssima, encontrando meios únicos pra alcançar efeitos sutis nos tons de pele, na textura das roupas e cabelos, na luminosidade sempre perfeita. E ele sabia o que queria. Certa vez ele afirmou, me mostre algo mais bonito que uma mulher, então eu vou pintar isso. Mas ninguém nunca lhe mostrou. E ele voltou ao meio editorial com outra publicação que, do seu modo, espelhava outra revolução cultural e de costumes. A Playboy, lançada em 1953 por Hugh Hefner. E, de novo, agora conectadas com os novos tempos, as Vargas Girls tornaram-se personagens de um importante momento da cultura popular norte-americana. Alberto Vargas morreu em 30 de dezembro de 1982, 40 anos atrás. Um bom momento pra lembrar dele, né? Ele não foi quem inventou as pinaps. Mas, sem dúvida, foi o seu maior artista. Apesar disso, o reconhecimento de sua arte demorou um pouco. Grande parte de seus originais ficou guardada por muito tempo. E, durante muito tempo, ele não foi reconhecido como um grande artista. Talvez por aquele preconceito, né? De trabalhar com ilustrações pra revista popular. E, talvez, por retratar um tema único. Hoje, porém, os seus originais são disputados por colecionadores. E alcançam valores expressivos no mercado de arte norte-americano e até na Europa. Onde Vargas não é mais o nome de um ilustrador de revistas populares. Mas um dos maiores pintores dos Estados Unidos do século XX. Essa foi a história de Alberto Vargas. O artista que levou as pinaps à guerra. E elas venceram. E você conheceu a arte desse cara que virou um ícone da aviação militar aqui com a gente, comigo e com Kowalski no canal da revista ASAS. Cultura e história com aviação, como você só encontra na ASAS. Um grande abraço e até o próximo voo. Legenda Adriana Zanotto